Boa noite, boa noite, boa noite. Chegando aqui então para dar sequência nas histórias de transformação. E nessa noite você vai ter a oportunidade de conhecer mais uma história de transformação através do coaching com PNL. Seja bem-vinda, seja bem-vindo. Está aqui a Shirley. Chegou o Antenor. Sejam bem-vindos, que dupla maravilhosa. Agora essa noite é uma noite que promete. É a noite em que eu vou estar conversando com o professor, com o doutor Antenor Roberto. Ele também é conhecido como Beto. E aí é só clicar para participar aqui. Boa noite, Rafael Kowalski. Grande parceiro, grande amigo. Que alegria ter você aqui com a gente. Vamos marcar uma live aí com você e eu para falarmos um pouco sobre o coaching com o PNL também. Você tem muitas histórias para contar. Antenor Roberto, Beto, clica aí. Pede para participar e vem para cá. Essa noite nós vamos contar a história então do nosso querido amigo, nosso aluno. E agora colega, Master Coach Antenor Roberto. O Beto. Vou aguardar ele aí se solicitar para participar e aí vamos recebê-lo aqui. Nós temos contado de terça a sexta, às 22 horas, histórias de transformação. Histórias de mudança, de resultados, através do coaching com o PNL. Eu falei aqui que o Kowalski, o Rafael Kowalski, o dentista empresário, é alguém que eu quero conversar sobre isso. Porque só de ver ele aqui eu já me lembro de mudança. Através do pressuposto 4, do cada um tem a sua verdade individual e subjetiva. Ou melhor, do 10. Empatia é tudo. Rapor, Kowalski. Rapor. Chegou. O cara da noite. Seja bem-vindo. Obrigado, Maurílio. Obrigado a todos que estão aqui. Boa noite. Vamos lá contar um pouquinho de história, né? Que maravilha. E tu gosta de uma história, né? Tu conta boas histórias aí. É uma pessoa que eu estava na expectativa de conversar contigo, Beto. Seja bem-vindo. Que honra, que alegria te receber aqui. Eu tenho certeza que, assim como tu já tem inspirado pessoas, inspirou aqui na rede de empreendedores na Escola do Colt. Inspira aí em Uberaba. Uberaba ou Uberlândia? Uberaba. Uberaba, né? Uberaba e Uberlândia é pertinho? É pertinho, né? É 100 quilômetros. Uma da outra aqui é 100 quilômetros. 100 quilômetros. Triângulo do Rio. Isso. Isso mesmo. Que maravilha. Que honra e gratidão te receber aqui. Essa noite que é uma noite que, quando eu assimilei aqui, essa noite é com o Antenor, essa noite é com o Beto, essa noite é com a educação, essa noite é com os jovens, essa noite é com aqueles que querem inspirar pessoas para, de fato, fazer do mundo um mundo melhor. Foi nisso que eu pensei quando eu me dei conta que era hoje contigo essa live aqui. Então, me enche de gratidão e de honra te receber aqui. Seja bem-vindo. Eu é que agradeço a oportunidade de estar aqui mais uma vez com a Rede de Empreendedores, com você, Maurílio. que sempre que a gente está aqui conversando, tem alguma história boa e a gente aprende. Não dá para entrar e sair igual. A gente sai diferente. Então, a expectativa já era grande para isso mesmo. Opa, hoje é dia de aprender alguma coisa diferente. É dia de pegar alguma coisa diferente. Que maravilha. Beto, te apresenta aí, para quem não te conhece. Resume aí, em um minuto, quem é você? Se apresenta aí, para quem não te conhece. Bom, vamos lá, Ander. Eu sou antenor Roberto. Beto, para facilitar. Meu pai chama antenor, então a nossa diferença é o Beto. Eu moro atualmente em Uberaba, Minas, mas não sou daqui. Sou do Goiás. Sou de Rio Verde, Goiás. Sou casado com a Ísola, pai da Manuela e da Marie, uma gatinha que sempre estava aqui, né, Maurílio? Sempre estava passeando aqui. A Manu e a Marie eram presença constante aqui. Eu me formei em odontologia, né? Eu sou graduado de odontologia, mas aquela formatura que você faz, logo, a gente mesmo sabe que não serve para aquilo. E aí, depois disso, eu passei a me dedicar à carreira de marketing. Fiz mestrado em agronegócio, doutorado em economia, MBA em marketing antes, né? Mestrado em agronegócio, doutorado em economia. E junto com o Master Coach, eu terminei um MBA em coaching. E hoje, atualmente, eu sou professor do Instituto Federal Triângulo Mineiro e estou na coordenação dos cursos de administração. É mais ou menos isso, Maurílio. Resumiu algo que deu para deixar claro que esse cara gosta de estudar. Esse cara estuda mesmo. E estuda há bastante tempo e chegou aí num patamar da educação que muita gente quer chegar, né, Beto? Porque você está aí na coordenação de cursos de administração no Instituto Federal, né? Professor do Instituto Federal há quantos anos? Há 17 anos. 17 anos. 17 anos. E agora, você está trilhando uma jornada de desenvolvimento humano, desenvolvimento pessoal. Faz quanto tempo que você está nessa jornada e de estudar através de cursos de desenvolvimento pessoal? Bom, eu não tinha ideia de que isso existia até 2016, né? Em 2016, mais precisamente, em julho, eu vim a conhecer o Instituto Você. É um instituto aqui, né, da nossa... Ele é de São José dos Campos, mas que tem franquias aqui na nossa região, em Uberlândia, e eles têm um treinamento de inteligência emocional. E eu falei, eu vou fazer isso aí. Eu nunca fiz, eu sempre me interessei por esses assuntos, vou fazer. E, ao fazer, eu não saí de lá. Eu saí transformado, claro, a gente... É uma transformação grande, mas eu saí maravilhado com o que eu vi, com a estrutura, com o que eu senti do pessoal, das conversas, tudo. E pensei, eu falei, isso aí eu quero pra mim. com a experiência. É o que eu quero com a minha vida. Exatamente. Com a experiência. Sentindo todo o público, conversando com as pessoas dentro do treinamento, fora do treinamento, pra... Pá, pegou. É isso aí que eu quero fazer. Isso foi em 2016. 2016. Ok. E aí, de lá pra cá, quantos cursos você fez, que cursos que você fez na área do desenvolvimento humano? Ó, de lá pra cá, eu fiz um practitioner, né, em PNL. Um practitioner completo em PNL? Aham. Quanto tempo? Eu fiz um practitioner. Foi há... Nove dias, né? É imersão. Então é, nove dias. E... Depois do practitioner, eu comecei a ler. Ler muita coisa, assistir muita coisa, assistir muito vídeo, né, pegar experiências, tentar entender mais o mundo em si, porque eu tava navegando numa área completamente diferente, e eu tava me sentindo como eu me senti lá atrás, quando eu chutei o balde da odontologia pra virar o profissional de marketing. Né? Então eu tava recomeçando. E aí, veio, no meio dessa história, veio a ideia. Por que não coach? Por que não? Né? Teve esse... Esse apelo. E foi aí que eu comecei a buscar o coach. Aí eu participei de workshops, né? Workshop, eu participei com o Paulo Vieira, do workshop dele aqui em Uberaba. Participei do Gérôme Temil. Né? Então, participei de alguns workshops. Mas, o curso mesmo foi só o practitioner e muito livro. Muito. Muita leitura. Ok. E o teu MBA em coaching que tem... Quantas horas? 600 horas. 600 horas. O MBA em coaching com 600 horas. Ok. Essa é a tua jornada pré-coaching com PNL. Agora, como é que tu conheceu o coaching com PNL? Bom, aí, acho que como quase todo mundo, boa parte das pessoas que estão aqui, é um belo dia. Você chega pra trabalhar, olha pra você e fala, você vai pra casa, porque nós estamos numa pandemia e todo mundo trabalhar em casa. Então, aí, bom, vamos ver, né? Vem pra casa e começa a aparecer muito curso. E, opa, legal, começa a fazer, faz um, faz outro, faz aqui, faz ali. E sempre olhando e sempre procurando algo na área de coaching, que é o que eu queria. e que eu já tinha visto alguns e eu não dava conta de fazer, além do tempo e do deslocamento, porque aqui em Iberaba não tinha, eu teria que gastar um dinheirão danado. E aí, você começa a fazer e começa a procurar. Um belo dia, eu tô na minha timeline do Facebook, aparece lá, escola do coaching, curso 32 horas, gratuito. Falei, ah, tô acostumado aí, quando muito, muito, 10 horas, 32 horas, tem alguma coisa nisso. Mas, como eu tô aqui é pra isso, é pra aprender, né, vi o horário, meu horário tá tranquilo, pego, dá pra assistir, dá. Fiz a inscrição. Então, eu confiei naquilo que foi propagandeado, né? Confiou no anúncio do Facebook de um curso de 32 horas gratuito. isso. Exatamente. Aquilo, aquilo ali chamou atenção, porque até então, por mais que eu tenha feito alguns, nenhum prometia tanta coisa em tanto tempo. Então, aquilo chamou atenção. Falei, opa, tem, tem, alguma coisa de especial, tem, né? Você chegou na primeira aula acreditando que ia ter alguma coisa? Como é que era tua expectativa? Eu cheguei com muita expectativa. Cheguei com a expectativa lá em cima. Eu costumo até falar o seguinte, se eu tivesse, na primeira aula, quebrado a minha expectativa, a gente não estaria aqui hoje. Por quê? Porque eu cheguei, pô, vou arriscar, parece ser muito bom. E na primeira aula, eu já vi que aquilo era a minha praia. Eu já gostei da metodologia, do professor, gostei do jeito que ele falava, me empolguei com algumas coisas do curso, falei, cara, é aqui. É aqui que é a minha praia, esse curso é top. E aí, aquele horário nosso era das oito às nove, foi separado, ninguém mexe comigo das oito às nove, porque eu tô ocupado. Ponto final. E aí, tu fez as trinta e duas horas iniciais? As trinta e duas horas. E o que ficou das trinta e duas horas iniciais pra ti? O que foi foi algo que te manteve ali? O que tu ganhou com essas trinta e duas horas iniciais? Bom, o que me manteve mesmo foi sua metodologia de ministrar a aula. Gostei, me vi naquilo, achei o máximo. Mas quando nós tivemos as aulas dos pressuportos e depois as aulas do ciclo da maestria, aquilo parece que impregna na gente. Você fica lá, né? Você fica lá toda hora, né? Então a gente fica com aquela coisa, o movimento das mãos, aquilo pega. Então a hora que você vê os pressupostos, estuda com detalhes, entende cada um, entende o ciclo da maestria, que a gente percebe, fala, pô, esse curso é top demais. Isso aqui não dá pra perder, não dá pra perder mesmo. Que legal. E quais pressupostos o Beto gravou aí? Ó, eu gravei quase todos os 12, mas pra mim, eu vou te falar o que pra mim hoje faz mais sentido de tudo que eu passei. Tudo que eu foco expande, que foi quando percebi algumas coisas que eu estava focando que não era pra focar e eu tava expandindo e não era pra expandir. E A mais I é igual a R. Esse pra mim, ó, é a conta boa parte das coisas que eu tive. Esse pra mim é o campeão. Ok. Agora, Beto, no que você focava antes que hoje você não foca mais? Numa pessoa que não existia e que eu só descobri que ela não existia, que só existia dentro de mim fazendo o curso. uma pessoa procrastinadora, uma pessoa que não tinha foco, uma pessoa que era ah, não, é tudo difícil, né, uma pessoa até muito confusa, que planejava demais, mas não executava, né, e ao participar, ao fazer tudo que eu foco expande, ao entender que as minhas ações mas a interpretação dão o resultado, né, então eu tenho que mudar, a ação vai acontecer, a interpretação já tem que mudar, então eu comecei a perceber que essa pessoa não existia, só existia dentro de mim e que eu estava fazendo um estereótipo do que eu não sou. Ok, então deu pra entender que antes você focava em aspectos negativos a respeito de ti que não existiam de fato, mas que na tua cabeça eles existiam, é isso que eu entendi, tá certo? Exatamente, exatamente, Maurílio, porque, vamos dizer assim, eu era uma anteninha parabólica, eu captava tudo, eu queria estar por dentro de tudo, estar querendo tudo e quem quer muito não tem nada, né, falta o que? Falta foco. Ok. Esse aqui foi o grande barato. Ok, eu entendi que tinha coisas que tu focava e que hoje tu não foca mais, agora me diz uma coisa, no que tu não focava e que agora tu está focado. No meu desenvolvimento, enquanto pessoa, enquanto pai, enquanto coach, enquanto professor, enquanto treinador, eu ficava muito preocupado, como é que fala, em planejar, nossa, tem um plano para fazer as coisas, mas aí planeja, planeja, planeja e não executa, né, hoje não, hoje não, é um plano, está prontinho, está feito, é isso aqui que eu vou fazer agora, assim, nesse caminho, meu caminho é esse e acabou, né, e bola para frente, vamos embora e vamos tocar que a coisa é assim e foi isso que eu aprendi, cara, não adianta você querer focar em tudo, vamos focar em você, você é o principal e vamos embora e vamos realizar coisas. Ótimos exemplos de foco, agora eu quero saber quais significados mudaram, tu falou no A mais I igual a R, para quem não sabe o que é A mais I igual a R, A mais I igual a R é uma fórmula que a gente compartilha no pressuposto 6, que significa acontecimento mais interpretação é igual a resultado, o que determina o resultado é o significado que eu atribuo, então a gente está falando de ressignificação, o que que tu ressignificou aí no coaching com o PNL? Eu pude entender, Maurício, muitas coisas que eu vinha trazendo do passado e que eu, às vezes, por falta de encarar de uma maneira diferente, dar uma interpretação diferente, aquela ação me trazia uma consequência ruim hoje. Quando eu comecei a reinterpretar tudo o que aconteceu, quando eu comecei a entender tudo o que aconteceu, o resultado foi mudando. Eu não mudei a ação, a ação aconteceu e a ação vai acontecer, eu tenho 5% de domínio sobre a ação, então 95% da ação acontecer, mas ao mudar a minha interpretação dentro de mim, eu mudei o resultado do que eu pensava. Então, eu comecei a encarar com mais tranquilidade certos problemas, eu comecei a ter mais tranquilidade quando eu tinha talvez alguma âncora que disparava que me levava a situações passadas indesejadas. Então, você já reinterpreta e fala, opa, isso aqui está errado, isso aqui sou eu que estou errado. Se eu pensar dessa maneira, não vai acontecer isso e realmente você vai tranquilizando, você vai acalmando, é muito legal, é muito legal, é muito joia quando você ressignifica, quando você dá novas interpretações, principalmente esses acontecimentos negativos. Eu já devo ter te contado, eu passei por um problema muito grande no passado profissional, passei por um problema de depressão, isso trouxe sequelas e hoje eu estou sem mais nada, sem mais nada. Por quê? Porque o restinho que ainda tinha no coaching com PNL, no A mais I é igual a R, eu fui mudando, eu fui mudando. E hoje é outra pessoa, outra pessoa. Maravilha, que lindo. E com relação às ferramentas, às técnicas, o que ficou para ti? Ah, bom, o legal do curso do curso é que a gente não é só um executor da ferramenta, você também passa pela ferramenta. Então, muita coisa daquilo ali mexe com a gente, muito mais do que você só fazer, 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 né? O ser volte, ele mexe com você muito. e a sessão oito, ela é assim, é fantástica, a sessão oito a gente se derruba, a sessão sete, quando tem aquela ferramenta de você ver suas potencialidades, do que você pode fazer, aquilo ali também, olha, detona com a gente. Então, para mim, as duas sessões que são fantásticas, né? As sete, as oito são divisores de água, porque até ali a gente vem e vem legal, o propósito de vida é muito legal descobrir o propósito, descobrir a sua missão, né? Para o próximo ano é muito legal. Tu descobriu a tua missão para o próximo ano? Descobrir. Qual que é a tua missão? Descobrir. É, gente, toda vez que eu, se eu não precisar lembrar, se eu não precisar lembrar, se eu estiver deitado na cama, eu lembro. Depois você diz, depois você diz. Agora, olha só, e o que ficou, e o que ficou do antenor como coach? Quantos atendimentos tu fez? Como é que foi a tua experiência? O que ficou dessa experiência como coach, como profissional? bom, eu fiz o atendimento do curso, que já deu para ter uma ideia de como a gente aprende muito com o coach, já deu para ter uma ideia de como é difícil morder a língua, só que aí eu passei, eu atendi dois jovens aqui e mais um profissional. E aí, nossa, não é fácil morder a língua, não é fácil. tem hora que é difícil, principalmente com jovem, porque às vezes ele não tem a maturidade para responder, às vezes ele se dá uma resposta e fala, cara, não, faz isso, pelo amor de Deus, mas você tem que e fica se coçando, né? Então, eu tive três processos de joia, muito joia, e aprendi muito, principalmente morder a língua. E as habilidades, e a habilidade de apoio, apoio e escuta, Maurício, porque muitas vezes, no profissional que eu atendi, é uma pessoa que precisava ser escutada, sabe? Não tinha quem falar, então, ali a habilidade de escuta, prestar atenção, o rapor, poder sentir segurança em você e continuar te contando, faz toda a diferença, faz toda a diferença. maravilha. E que resultados tu gerou com outras pessoas? Como tu ajudou outras pessoas? Ó, nos dois meninos que eu peguei, foram sessões mais simples, processos mais simples, até, por isso que eu te falei, né? Não tem uma certa maturidade pra chegar no ponto que a gente chega, eu consegui, nesse período, devolver os dois pra escola. eram duas pessoas que iam abandonar. E eu consegui devolver os dois, e os dois estão super bem, vão passar de ano, sabe? Foi o divisor de águas. Esse, rapaz, que é profissional, nós estamos terminando ainda o nosso plano, é pra daqui três anos, ele alçar uma promoção. Ele foi promovido esse ano, e já tá pensando na próxima promoção. Então, nós lançamos um período de até três anos pra ele alçar a próxima promoção. nesse período, ele que passou o processo seletivo, mas tava lá, numa boa, tranquilo, já foi chamado pra duas apresentações, e hoje foi presenteado com um curso de inglês pela empresa. Então, já tá começando a dar resultado. Tu tá ajudando pessoas, então, aí, Beto? Tô, tô assim, claro. A missão é essa, a missão é ajudar pessoas, a missão é devolver pras pessoas tudo aquilo que eu ganhei de pessoas, né? Então, agora é a hora de eu ajudar as pessoas também. Parabéns, parabéns. Como é que tu resumiria, Beto, e aí, a forma como, pra você, precisa mais sentido, a tua transformação? Qual foi a tua transformação através do coaching com o PNL? Ó, é, vou me imaginar o seguinte, se eu fosse apelidar, escrever um capítulo de um livro e apelidar, eu colocaria um farol que se acende. A impressão é que eu estava num navio, sem, sem nada, totalmente a deriva, só que tava feliz, tava feliz, porque aquilo, pra mim, tava tudo normal, servia. De repente, aparece um farol, e você olha e fala, eu tô no caminho errado, meu caminho é aquele, e você vai em direção ao farol. foi isso que aconteceu, eu tava navegando e tava numa boa. Aquela história de quando você não tem um lugar pra chegar, qualquer lugar serve. Quando você não tem um porto, qualquer porto serve. De repente, o porto apareceu, é aqui, né, e aí você vai naquele destino. Então, seria isso, para resumir mesmo, foi um farol que acendeu, foi uma luz que acendeu e que determinou uma mudança de comportamento, uma mudança de estilo, mas principalmente uma mudança no jeito de encarar a vida, de ver a vida. E o que que tu tá esperando do futuro agora? Qual que é tua expectativa? Bom, eu tenho um projeto de trabalhar com jovens e professores, né, minha ideia é levar isso pra mais pessoas. O que que eu penso? Eu penso que quando eu impacto um jovem desse, igual eu trabalho aqui, de escola pública, quando eu impacto um professor, eu não tô impactando só uma pessoa, eu tô impactando ela que vai multiplicar isso. Então, meus próximos passos agora é conseguir um, eu imagino, na minha imaginação, que pro jovem é legal um treinamento, um final de semana com eles, ou um dia de treinamento pra dar toda a possibilidade pra eles, e um curso pra treinar professores pra aprender a trabalhar com esse jovem. Pra aprender a diagnosticar o jovem que mais precisa dele, pra aprender uma coisa que eu vim aprender muito, Maurílio, depois do PNL, que eu tenho um aluno que é auditivo, que eu tenho um aluno que é visual, e que eu tenho um aluno que é sinestésico, e que às vezes a aula que eu preparo ela é muito boa pra um tipo de aluno, e eu tô dois terços da sala eu tô afastando. Então, aprendendo isso aí, e depois treinando muito no coaching com o PNL, que a gente treina pra absorver isso do coaching, eu comecei a perceber que eu precisava mudar minha metodologia, fazer uma metodologia diferente. Quantos professores sabem disso? Quantos colegas sabem disso? Então, a ideia é essa, é trabalhar com jovens através de treinamentos que pra eles é mais impactante, eles gostam de impacto, dá um impacto, e com os professores trabalhar curso pra ensinar, falar, meu amigo, vão comigo, vocês vão ver, a aula muda, você muda, a condição muda, seu aluno muda, tudo muda. Então, meu próximo passo agora é trabalhar dessa maneira. maravilha, um projeto maravilhoso, incrível e impactante, transformador. Agora, Beto, traz uma mensagem do teu coração pras pessoas que estão assistindo a nossa live de hoje e estão em busca de desenvolvimento pessoal e crescimento profissional. O que tu tem pra dizer pra elas? bom, primeira coisa, não tenha medo, não tenha medo. É muito comum a gente, ah, eu vou começar nessa área agora, vai dar certo, não vai dar certo, gente, não tem medo. Tá falando aqui um dentista que abandonou tudo, não fez administração, hoje é professor de marketing. Então, primeiro passo, não tenha medo, faça, faça. Segundo, foca. o que que você quer? Ah, quero trabalhar com desenvolvimento de pessoas. Tá, o que que você quer? Ah, eu quero ser coach? Foco, foca nisso. Ah, eu quero ser treinador? Foca nisso. Não, não, eu quero qualquer outra coisa. Foco. A partir do momento em que eu entendi que o farol acende, você tem que seguir o farol, eu entendi o porquê que às vezes as coisas não davam certo, porquê que o caminho não dava certo. Então, foco, coragem, vão acontecer percalços? Vão. O caminho não é fácil, não é fácil, mas acredite, acredite no seu potencial e lembre-se, A mais I é igual a R. As coisas vão acontecer, mas o resultado que você vai ter depende da interpretação que você tem. Então, sempre tenha isso em mente. se eu começar a interpretar tudo de maneira negativa, vai ser ruim, não vai ser bom. Então, preste atenção na interpretação. Muitas das coisas ruins que acontecem são para melhorar o que a gente tem. como eu disse, se não fosse a pandemia, se não fosse o vai para casa e fica em casa, quem diz que eu conheceria o Maurílio Barbosa lá de Santa Maria e iria fazer um curso com ele, ia ficar apaixonado na metodologia dele. Então, o que para muitos foi, nossa, muito ruim, meu Deus, que porcaria, para mim foi ótimo. eu não tenho nada do que reclamar. Mas por quê? A ação aconteceu para todos. A interpretação que eu dei foi diferente. Então, lembrem-se, vai ter problema? Vai. Mas, encarem tudo com naturalidade, com confiança, que vai dar tudo certo. E foco. Foco, foco, tudo que eu foco, explodir. Que maravilha, que maravilha. Muita gratidão pela tua entrega, pela tua disponibilidade, por você ser um daqueles alunos que não só tem iniciativa, como tem continuativa e acabativa. Você inspirou muita gente demonstrando que é possível, mesmo você já estando em um patamar positivo, mesmo você já tendo até aquela estabilidade que muita gente busca, mesmo você já tendo aquela realidade que até no cenário da educação, como eu mesmo já te disse, é o ideal para que muita gente está buscando chegar em um Instituto Federal, chegar em um cargo federal, chegar em um patamar de coordenador de curso de um Instituto Federal. E tu está dando uma demonstração do quanto, mesmo você chegando em um nível que muitas pessoas acreditam ser o seu alvo, você está demonstrando que é possível aprender e que no Coaching com o PNL tem a oportunidade de tu aprender e desenvolver algumas habilidades e hoje está podendo levar para outros educadores, para jovens, para outras pessoas que também vão ter suas vidas transformadas. Tu me inspira, Beto, me inspirou, continua me inspirando e eu sei que vai inspirar muita gente no Brasil e no mundo, tá bom? Gratidão por tudo e por estar aqui com a gente nessa noite e você que ficou aqui até agora, eu só tenho a gente agradecer também por estar confiando na gente aí, por estar ouvindo a gente. Beto, dá um tchau aí e vamos fechar essa live de hoje, tá bom? Vamos embora, eu que agradeço, Maurício, o espaço, a convivência, a troca de ideias, isso aqui é muito bom, sabe? Isso aqui é muito legal. O sentimento de ajudar o próximo, eu acho que deve brotar em todos, a gente não pode aceitar que as coisas sejam como são e não querer mudar, então eu acho que a gente tem que ter isso. Um pouco do que eu tenho é do ser servidor público, do entender que lá dentro eu sou um servidor e servidor do público, então eu tenho que estar a serviço do público e se eu posso dar o meu a mais, por que não? Eu tenho que dar o meu a mais e se o meu a mais é isso, se é isso que eu estou garantindo a mais, é isso que eu vou fazer. Então, gratidão demais, muita gratidão a tudo que eu aprendi, a toda oportunidade, a todo espaço, pode ter certeza que você tem um grande fã aqui em Minas, você tem um fã de Zassa aqui em Minas. Gratidão. Então, estamos juntos, um grande abraço, fica com Deus e nos encontramos na próxima live, amanhã às 22 horas aqui no Instagram, tá bom? Um beijo do coração aí, tchau, tchau. tchau, tchau. Tchau, tchau.